fala galera bem vindo a mais um vídeo no canal é galera hoje eu tô aqui com o redmi 13c da xiaomi e eu vi de um vídeo que eu postei aí de celulares é fizeram pedido para que fizesse esse vídeo né então atendendo a pedidos aí é ensinando a fazer o hard reset né você que esqueceu a conta você que esqueceu a senha o seu telefone tá lento tá com um bug então vou fazer esse vídeo aqui e ajudar vocês aí caso tenha dúvida e serve para várias e vários aparelhos da xiaomi da redmi tá bom o procedimento é bem simples tá mas sei que vai ajudar vocês aí então com o telefone desligado tá a gente vai apertar o botão de ligar e volume para cima ao mesmo tempo quando acender o símbolo da xiaomi se solta o pau apertou os dois juntos ele vibrou acendeu solta o pau e continua com o volume para cima ele vai cair nessa tela aqui tá vendo então a gente vai aqui assim para cima e para baixo e confirmar e confirmar e confirmar e confirmar e ok vamos aguardar ele vai formatar vai recetar o aparelho do zero lembrando lembrando você que tem conta google se você não removeu a conta provavelmente vai ter que pôr depois ou não isso vai depender da configuração do seu aparelho mas é mais pra você que tá com um bug com lentidão esqueceu a senha de desenho esqueceu o a qualquer tipo de senha né então você vai ajudar bastante a vocês então ele demora um pouquinho tá olha já fez aqui aí tá pedindo aqui ó volte ao menu principal e você vai voltar no ok tá e vai dar aqui ó reboot ó isso vai focar aqui primeiro item reboot reboot system ok então vamos deixar ele desligar e ele vai voltar e zeradão então não esquece galera de curtir compartilhar ajudar o canal faça os pedidos tá que eu faço o vídeo para vocês tá tô atendendo a mais um pedido como já tem de vários vídeos tá às vezes as pessoas têm um modelo diferente ou um aparelho diferente um computador e dá a ideia aí que a gente faz o vídeo para vocês tá bom o intuito aqui é ajudar vocês ele só vai demorar um pouco a ligar tá eu vou dar um pause aqui quando ele estiver voltando eu mostro para vocês que isso aqui ele vai demorar um pouco ele vai resetar o sistema todo tá bom bom galera já voltando aqui ó tá depois de um tempinho já começa a carregar ó percebe que ele cai no padrão como vem de fábrica você manda avançar e aqui você vai fazer as configurações tá seu celular bom galera esse foi o vídeo de hoje tá um vídeo rápido mas espero ter ajudado vocês aí não esquece de curtir compartilhar ajudar o canal e faça os pedidos que eu atendo vocês lá tá bom esse foi o vídeo de hoje até o próximo e fui e e e